Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui quem fala é Eduardo do canal Full Speed Brasil. Amigos do YouTube, hoje mais um dia, mais um rolê de moto. É nosso lazer, nossa válvula de escape, para quem tanto trabalha, para o povo trabalhador, para quem não trabalha também, tem a oportunidade de andar de moto. Beleza? Melhor ainda, né galera? Chegando aqui em uma cidade do interior, onde está acontecendo um evento motociclístico, um encontro de moto. Estou mostrando a nossa chegada para vocês, estou acompanhado aqui com meus amigos logo em seguida, com a Yamaha Dragstar 650, uma Ninja, uma Ninja não, uma Z300, né? Que é a oriunda da Ninja, que surge o primeiro. GS800F e uma Virago 250 cilindradas, personalizada, com alguns detalhes, muito bonita, onde eu vou estar mostrando um pouco de cada uma para vocês. Gosto sempre de agradecer, de início pessoal, muito obrigado pelas visualizações, pelas curtidas e pelas inscrições, né? Eu faço esses vídeos, construí esse canal porque eu gosto de moto, gosto do motociclismo, né? Então eu faço porque eu gosto, cada filmagem que eu faço, faço que gosto. Procuro mostrar para vocês, primeiramente, a sensação, o prazer de andar de moto. E sempre está acrescentando algo, passando algumas dicas, alguns detalhes, algo a mais sempre para acrescentar em nossas vidas, em nossos conhecimentos. Bom, a cidade é onde, olha que legal aqui, ó, Rastro da Serpente. Aqui é o ponto de encontro do Rastro da Serpente. E é onde o pessoal faz caminho. Aí faz esse Rastro da Serpente, que na verdade é o nome da estrada, do percurso, que liga Capão Bonito até a Piaí. Achei de curva, por isso o Rastro da Serpente é ali. É um bar onde o pessoal se reúne e tal, etc e tal. E esse bar, né, fica na cidade de Capão Bonito, interior de São Paulo. Onde liga aí é ao sul do Brasil, Paraná, até o Rio Grande do Sul. É um amigo aqui com a Drag Star, vejo que da hora, também personalizada, retrovisor personalizado, e escape esportivo, rumo muito bacana que tem essas motos, essas motos custos. E o evento onde estamos chegando, pessoal, é o aniversário do Motoclube Irmãos, do Vale, pessoal. É aniversário, eles fazem aqui todo ano, comemoram. Agora só não me lembro se não me engano, é o sexto ou sétimo já. É um evento bacana, evento, né, de Motoclube, voltado mais para o Motoclube, mas eles convidam a todos, a todos os amantes do motociclismo. Aí, para quem não conhece, tem muita gente que não foi, muita gente vai, já foi em vários, né, mas tem gente ainda, principalmente, que está começando a dirigir, pilotar, molecada aí, piloto com responsabilidade, né, pessoal. E esses eventos, principalmente os organizados por Motoclube, eles são, assim, o pessoal gosta mais de respeito, não que as manobras radicais, o wheelie, não sejam do respeito, mas nesses encontros de motoclube, especialmente, eles... eles procuram ser um pouco mais calmo, mas nem deixando de ser agitado, no caso, tem muita banda boa. Para quem gosta de um bom rock'n'roll, é ideal, eu recomendo. Parecia umas gatinhas ali atrás. Galera aqui já... agitando. A Ninja 300, a Z300, a Virado 250, é o amigo Fábio com a GS 800. Estamos aqui chegando no próximo evento, já. Então, galera, é isso que eu gosto de passar para vocês, a sensação, o prazer de andar de moto, né. Para quem gosta de correr, legal, tem pista, tem os track days da vida, e isso é o lugar certo, né. Eu digo que eu, às vezes, não exagero, não passo do ponto, não faço alguns vídeos com uma velocidade maior, mas, lembrando, saem tanto que esses vídeos que eu faço com um pouco mais de velocidade, são afins de teste. Geralmente, é para testar alguma moto, eu procuro uma pista mais segura, né, e de certo que eu posso passar isso, e não recomendo, não incentivo para ninguém. Valeu, galera! Pilote sempre com segurança, equipamento de segurança, e a dica de hoje é isso aí. Deixa o pessoal passar na frente, vamos ver se eles vão acertar a entrada. Porque é uma entrada, se não sinalizada, é uma entrada do ano passado eu vim, e você passa batido, pessoal. Vamos ver se eles vão acertar, senão vão ter que resgatar o pessoal lá. Eu também deixei passar para filmar cada moto para vocês. que são eles. Vamos lá. Vamos ver se eles vão acertar. Ah, esse é um dos amigos do irmão do Vale Provavelmente ele tá indo lá A gente passou a entrada, é isso mesmo Passou ali, né? É, não vi A Harley Davidson Essa é outra filosofia do motociclismo, pessoal O irmão ajuda o outro Beleza? Full Speed Brasil! Vou filmar agora até a entrada aqui do evento pra vocês Fica bem bacana Bem na hora que eu falei que a entrada é meio É meio, a gente passa batido O nosso irmão aí do Vale Nos encontrou, nos resgatou Valeu, obrigado, hein? De nada Obrigado Moleque show a moto do cara, hein, mano Aí o Fabião tira uma, né? Com a GS800 na estrada de terra O Fabião não passa na barraca? Valeu, obrigado, obrigado Pará aqui mesmo Pará aqui mesmo Pará aqui mesmo Vai mais voltar Aí chegou bem na hora Até eu tava comentando no vídeo É, afundou É que aí tá mais úmido Pare mais no sol ali, Radar Que acho que ali a terra tá seca Nossa amiga aqui com a Z300 Eu caminhei a Yamaha MT07 A Dragstar 650 Virago 250 E meu amigo Fabião Que teve até que erguer a entrada pra ele passar É isso aí Valeu, galera Vou mostrar um pouquinho as motos pra vocês Tá afundando o pezinho? Aqui as motos paradas Mas custo alê A Transalp A moto da Honda V-Strom Mil cilindradas Virago ACB A nova ACB A V-Max Isso é top ACB ACB A clássica V-Max Isso aí, galera Valeu Full Speed Brasil Tchau, tchau